Ela tá no baile E já tá bem doida Olhando pra mim Dando mordida na boca Cheia de maldade Veio se aproximar De vestido sem calcinha Pra tomar um ar Pra tomar um ar Iê, a perereca quer voar Iê, a perereca quer me dar Agarra essa cachorra e bota Bota, 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 bota ela pra sentar Iê, a perereca quer voar Iê, a perereca quer chupar Pega, 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 pega Pega no cabelo dela e puxa ela pra mamar Iê, a perereca quer voar Iê, a perereca quer me dar Essa eu fiz especialmente Pra as novinha ebola Essa eu fiz especialmente Pra as novinha ebola E aí, maluco, Rick, TVA Pra mim tem uma espiga danada Ela tá no baile e já tá bem doida Olhando pra mim, dando mordida na boca Cheia de maldade veio se aproximar De vestido sem calcinha Pra tomar um ar Pra tomar um ar Iê, a perereca quer voar Iê, a perereca quer me dar Agarra essa cachorra e bota Bota, 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 bota ela pra sentar Iê, a perereca quer voar Iê, a perereca quer chupar Pega, 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 pega Pega no cabelo dela e puxa ela pra mamar Iê, a perereca quer voar Iê, a perereca quer me dar Porra, tá maluco O cara é o rei do Youtube Sonera Essa eu fiz especialmente Pra as novinha ebola Iê, a perereca quer me dar Iê, a perereca quer me dar A perereca quer me dar